Olá! Todo mundo já ouviu falar do tema de hoje, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado há mais de 50 anos. O FGTS surgiu para substituir a estabilidade que o empregado conquistava após 10 anos de serviço em uma mesma empresa. Mas quais vantagens ele garante ao trabalhador? Como ter acesso a esse direito? A gente te explica agora, no TRT na Rua. Você sabe para que serve o FGTS? Não sei. É um direito do trabalhador pelos anos trabalhados que ele teve na empresa. O FGTS é uma verba recolhida para o empregado durante o contrato de trabalho. Os patrões devem abrir conta específica em nome do funcionário na Caixa Econômica Federal. Todos os meses, o empregador deposita um valor correspondente a 8% do salário nessa conta. Essa quantia não é descontada do salário. O depósito deve ser feito até o dia 7 de cada mês. Tem direito ao FGTS, todos os empregados seletistas. E isso inclui os trabalhadores rurais, os temporários, os avulsos, os empregados domésticos e os atletas profissionais. Os menores aprendizes também têm direito, mas nesse caso o recolhimento é de 2%. Quais situações eu posso sacar meu FGTS? As hipóteses de saque estão no artigo 20 da lei 8.036. São quase 20 hipóteses. Só que nós temos as hipóteses mais comuns, que são a dispensa sem justa causa. Uma outra hipótese bem conhecida é na chamada rescisão indireta ou término indireto do contrato de trabalho. Outra hipótese que nós temos também de saque é a chamada culpa recíproca. Quando existe culpa tanto do trabalhador quanto do empregador. E diversas outras hipóteses também. Exemplos típicos são a aposentadoria, no caso de neoplasia maligna, que é basicamente o câncer em si. E também na questão de financiamentos imobiliários, que praticamente não tem relação com o emprego do trabalhador. No encerramento do contrato, cabe ao empregador comunicar o ocorrido à Caixa, para que a conta seja encerrada, ou seja, se torne inativa. E em até 5 dias úteis, o trabalhador poderá sacar seu benefício. Ele deve fazer isso pessoalmente, salvo no caso de doença grave. Mais informações sobre saques e documentos podem ser consultadas no site da Caixa Econômica Federal. Em qual situação que o empregador paga a multa dos 40%? E eu também gostaria de saber, depois que nós assinamos nossa rescisão, quanto tempo a empresa tem para estar pagando o nosso fundo de garantia? Basicamente nessas situações, dispensa sem justa causa e na rescisão indireta. O prazo que o empregador tem para recolher essa multa e deixar em ordem o FGTS do trabalhador para que ele possa sacar, é o prazo de pagamento das verbas rescisórias nessa modalidade de dispensa, que é o prazo de 10 dias. Como que o empregado deve proceder se ele descobrir que o seu patrão, durante anos, não recolheu o FGTS? Você agiria normalmente, comunicaria o seu empregador. Caso não houvesse êxito nessa comunicação, ele continuasse sem resolver, nós teríamos aí a busca de órgãos competentes. Esses órgãos seriam o Ministério do Trabalho e nós também teríamos, em último caso, a última solução seríamos nós mesmos. Você entraria com um pedido junto à Justiça do Trabalho para que seja determinado que ele recolha esse fundo de garantia por tempo de serviço. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida ou seu comentário aqui embaixo. E se inscreva em nossos canais para ter acesso a outras reportagens e para sugerir os temas de seu interesse. A gente se encontra no próximo TRT na Rua.